Eu quero dar um recado especial pra você cuidar bem do seu estômago. Sabe quando a comida não cai bem? E não importa o tipo, pode ser pepino, melancia ou até uma azeitona. É pra isso que existe Estomazil. Estomazil tem triplo poder antiácido contra azia, queimação e má digestão. Estomazil vem em três tipos. Sachês e frascos com pó efervescente que dá alívio imediato. E pastilhas em forma prática e traz alívio prolongado. Estomazil está disponível em sachês, frascos com pó efervescente e em pastilhas nos mais diversos sabores. Então já sabe, né? Se o estômago sentiu, Estomazil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.